Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Autotelling News. Eu sou o Kelvin Farias, o seu careca favorito. Se não sou, ainda serei. Eu estou com uma carinha de sono aqui porque eu acabei de tirar uma sonequinha, jantei, comi demais e dormi um pouquinho. Mas eu tô bom. Cê tá bom? Tomara que você esteja bom aí também. Então vamos lá, né? O próximo vídeo aqui do Autotelling principal aqui é este vídeo que já saiu para os membros. Se você quer ter acesso antecipado aos vídeos, é só virar membro aqui do canal, cincão por mês. E aí eles já estão vendo esse vídeo aqui, ó. Yesta, bem-vindo ao gigante. Yesta saiu de linha oficialmente. A última unidade foi fabricada nos Estados Unidos, não, na Europa, acho que uma ou duas semanas atrás. Eu resolvi fazer esse vídeozinho aqui como um velório para o Fiesta. Aí eu comentei sobre os motivos que eu acredito que ele saiu de linha, os motivos que eu também teorizo porque ele saiu de linha. Explico a nova estratégia da Ford globalmente, que essa sim é um motivo oficial também. E nesse vídeo eu exemplifico dois dos meus Fiestas favoritos, né? Um vídeo que tá muito legal, um vídeozinho nos moldes do vídeo do Camaro. Saiu hoje, dia 18 para os membros, sai amanhã, dia 19 para o público, né? Amanhã, no caso, em relação ao dia que eu estou gravando. Cê tá vendo agora, já deve ser dia 19 hoje. E no final desse vídeo eu falo que eu ia reagir ao comercial que a Ford fez nove meses atrás, quando foi anunciado que o Camaro iria sair de linha, que é o vídeo chamado Farewell Fiesta. Esse vídeo tá em português por algum motivo, eu não deveria. Vamos achar que o eu quero o vídeo original. Farewell Fiesta. Por isso que o nome do meu vídeo público foi Adeus Fiesta, né? Uma homenagem. Eu acho que é isso daqui mesmo. Farewell Fiesta. Vamos reagir então. Estou de fone e vou reagir com essa cara de sono inchada maravilhosa. Vamos lá. Você tá bom? Eu perguntei se você tá bom. Parece que você esteja bom. Eu não lembro se eu perguntei. Estou com amnésia hoje. Vamos lá. Eu nunca vi esse comercial. O meu amigo Ruka assistiu e disse que chorou. Eu nunca vi. Vamos ver. Comenta aí depois se fica ruim quando eu fizer react, se fica ruim essa parte azul aqui do fundo aqui. Também tô de boa, mas comenta se ficou ruim de ver ou não. E eu vou ter que falar um pouco por cima também, porque eu não posso correr o risco de tomar flag aqui, né? Pra fazer o react, mas vamos lá. É. Eu acho que vai ficar melhor realmente se eu colocar assim, ó. Tô ficando por cima. Merda. Vamos sem. Vamos sem a faixinha azul. Acho que vai ficar melhor. Aí. Vamos ter que ficar assim. Ajustando o vídeo no meio do vídeo. Foda-se. Então o vídeo começa com o primeiro Fiesta de todos chegando aqui numa casa. Ok. Tinha que ser um careca. Tinha que ser um careca da porra do vídeo do Fiesta. E parece o professor Xavier era esse cara, inclusive. Olha que careca bonita. Chega a brilhar, mano. Eu quero a minha sim também. A minha brilha aqui em cima um pouco, mas não caiu tudo aqui do lado aqui. Eu quero que caia tudo, pô. Vamos lá. Vamos ver se tem legenda. Eu sou gay e quis ver o original, né? Legendas em inglês, espanhol, português. Ok. Quem tá esperando? Quem tá esperando? Fiesta. Little family car. Ai, a história do Fiesta. Fiesta. Ok, então. Em vez de uma vez, havia um carro. Não foi o Fiesta. Não foi um carro grande. Não foi um carro fantástico. Mas um carro para o povo. É o Volkswagen da Ford, né? O carro do povo. É, esse aqui era concorrente do Golf e do Corsa A também, né? Do Opel Corsa A. Quadradinho, minúsculo. Era do segmento A da Europa, né? Porque o segmento A era um dos melhores carros de todos. Depois que o Fiesta virou o segmento B, né? Que daí já seria um hatch um pouquinho menos compacto, né? No caso, ele era um subcompacto, que era o segmento A, e depois virou o compacto, o segmento B. Wingman, braço direito, wingman, braço direito, no sentido de ajudar a pegar a mulher. Esse aqui ganhou um boquê. Deixa quieto. De quem será que são esses carros que estão aparecendo aqui? Será que são pessoas reais? Seria muito fofo, são as pessoas reais. Às vezes, ele foi rápido. Às vezes, ele foi rápido. Mas ele sempre, sempre, foi. Até, um dia, ele não foi mais. Puta, que pariu. Não porque ele não poderia. Não porque ele não poderia. Não porque o seu trabalho foi feito. Então, agora, nós dizemos obrigado, pequena garota. Por tudo que você fez. Aqui para a jornada. Caraca, é emocionante mesmo, esse comercial, velho. Essa musiquinha, a narração do senhor de idade, já com uma voz ali bem... Como é que eu posso dizer? Uma narração muito bem feita, né? Puta que pariu. É realmente emocionante essa porra. Essa pergunta é importante. A criancinha aqui, somos nós e eu... Perguntando a Forge, né? E aí, a história acabou? Vai ter mais Fiesta, não vai? Bem, essa foi. Mas a próxima foi apenas o começo. Boa noite, Fiesta. É, porque o Puma é o sucessor. Forge, traga um amanhã. Bom, então o Puma substitui o Fiesta. O Mustang Mach-E substitui o Focus, então. Esse aqui é o Explorer elétrico. E esse daqui, eu não sei o que é esse farolzinho aqui. Não sei. É, Ruka, não consegui chorar igual a você, meu amigo, mas... Ai, que... Que é triste, é? Que é triste, é? Vamos voltar aqui ao normal, a gravação aqui. Cara, comercial muito bem construído. Foi um adeus digno para o Fiesta comercialzinho. Achei que ficou muito legal. E é que nem eu falei lá no vídeo também, né? O Puma ST, ele foi, de fato, um sucessor digno para os Fiestas esportivos e tal. Ou até mesmo o Puma normal também. Acho que ele foi um sucessor digno. Até porque ele usa a mesma base, né? Usa a mesma base, só que adaptou a receita do Fiesta para o que o mercado quer hoje em dia, né? Não adianta você fazer um carro, as pessoas não vão querer comprar, né? O Fiesta, ele teve essas versões ali para entusiasta ali, mas ele nunca foi um carro só para entusiasta. Ele sempre foi um carro que nem o comercial falou, do povo, né? Se o povo quer essa porra aqui, tem que fazer. Não tem jeito. Agora, existe um Puma elétrico? Existe um Puma elétrico. Eu não sabia dessa informação. Existe já um Ford Puma elétrico. Já está à venda, já? Interessante. E eu não sei o que é o que... Sport Crossover. O que é esse crossover esportivo elétrico da Ford? Eu preciso descobrir que carro é esse. É, porque... Destes aqui, Ford Model E, né? For all electric passenger vehicles by 2024. Tá, então esses aqui são os carros elétricos que vão ser apresentados até 2024. Primeiro foi o Puma, depois o Mustang Mach-E. Esse Medium Size Crossover é este daqui, que é o novo Explorer. Eu não sei como é que é o... Ah, e aqui já fizeram um render já, ó. Vai ter mais um crossover elétrico, que é esse aqui que tem esse farolzinho que eu não estava reconhecendo aqui, ó. Que também vai ser maior que o Mach-E. Hum, e será que vai ser esse daqui, hein? Capri? Será que vocês vão reviver o nome Capri? Olha só. Estou descobrindo coisas aqui junto com vocês. Onde Capri? Capri é esse daqui, né? Esse aqui que é o que eu já tinha ouvido falar, como Ford Capri vai ter uma versão elétrica. Não foi anunciado isso ainda, né? Esse aqui é um possível render. Mas é isso, né? Que nem o cara, que nem o tiozinho falou ali, né? É o novo capítulo da história da Ford. Infelizmente, eletrificação é meio que inevitável. Toda marca meio que vai ser obrigada a tentar. E eu acho que vai dar muita merda. Eu acho que... Questão de tempo. Até os elétricos fracassarem. Porque a matriz energética global não vai dar conta de alimentar tanto carro elétrico assim. E aí fica aqui também o meu segundo vídeo de adeus ao Fiesta. Inclusive, ó. Um salve aqui, ó. Um salve pro Reginaldo. Amigo do Elton. Seu carro foi de Vasco também. Parece que esse carinha aqui zoou. O Elton que comprou uma areia tá aqui, ó. Aqui, Reginaldo. Sacarona no vídeo aqui, ó. Um salve pra você. E tamo aí, né? Seguimos tristes pelo fim do Fiesta. O Fiesta virou isso daqui. Comentem se você ficou triste com o fim do Fiesta. E assistam o vídeo da Totele principal também. Com os meus dedinhos de prosa sobre esse assunto. Fechado? Muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!